O CREAMINAS trabalha pela valorização das profissões regulamentadas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social sustentável. O Conselho faz isso por meio da verificação e fiscalização do exercício e das atividades nas áreas de engenharia, da agronomia e das geossciências, para discutir questões relativas ao exercício profissional e esclarecer dúvidas sobre essa atuação, conta com conselheiros regionais, representantes de entidades de classe e instituições de ensino, que compõem o plenário e as câmaras especializadas. O coordenador de 2021 da Câmara de Agrimensura do CREAMINAS, engenheiro agrimensor Éder Teixeira Marques, destaca outras atribuições das câmaras. Quais outros processos são analisados pelas câmaras? Cancelamento de registro profissional e de empresas, autos de infração, aplicação de penalidades e multas e tudo mais que estiver relacionado à especialidade da câmara. As câmaras também desempenham um papel importante na fiscalização, já que são responsáveis pela orientação e elaboração de manuais. O coordenador da Câmara de Agronomia em 2021, engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli, destaca esse papel. As câmaras dão direcionamento para a fiscalização, onde elas fazem as decisões de câmara para auxiliar, para dar um norte para os fiscais, para saber o que eles vão fiscalizar, onde eles vão fiscalizar e o que fiscalizar. Então nós temos a capacidade e o dever de fazer os manuais de fiscalização para realmente auxiliar o nosso colega da fiscalização a ter maior entendimento no que ele vai fazer. O CREAMINAS assegura que os empreendimentos e as atividades sejam conduzidas por profissionais registrados e habilitados, visando a segurança e a qualidade em atendimento ao bem-estar humano e social, equilíbrio ambiental, proteção e preservação da vida.